É, olha, José Lopes da Fonseca, aqui seu Cachacinha, mas o nome mesmo é qual seu Cachacinha? Antônio, Antônio, Antônio Monteiro dos Santos, mas o apelido é Cachacinha. Quem era seu pai seu Cachacinha? Era o Flores Mundo. Sempre foi aqui? Ele morava aqui no Salvadorzinho? Eu morava aqui. E trabalhava com o seu José Lopes? É, trabalhava com o seu José Lopes também. Mas é uma vista muito privilegiada, rapaz, olha. E aqui, gente, hein seu Cachacinha, ele tem coqueiro, juruzeiro, olha rapaz, cupu, qual é a época do cupu? É agora. É mesmo, é? Agora na entrada do enverro. Tá. Olha, coqueiro. E aqui é o que? É um engarapé? Uma baixa. Uma baixa. Mas nós lançamos... Vai cavando, vai... A marizia fez isso, a correnteza. Não, é a marizia, né? Vamos dizer a dos barcos, né? É, a gente vai falar com esses deputados federais pra fazer uma lei, uma lei pra que quando esse pessoal passem, esses barcos potentes passem pela frente dos vilarejos, eles reduzam a velocidade. É, exatamente. Né? Né? Que acaba com a natureza. Quebrou, quebrou a frente do barco lá. Foi? Que foi que aconteceu? Que quebrou. Aonde isso? Falou o Cid ontem lá, que não tava na programação lá. Foi, meu. Ah, foi. Passou chutado. Passaram... Tem que diminuir a velocidade, tem que ter educação, né? A consideração, né, rapaz? Pelo amor de Deus, né? Passa na frente de uma vila, reduz um pouco, né? Aqui não pode ter uma canoa. Todo mundo vai agradecer, né, cara? Esse perreio é uma canoa. E ninguém vai sair no prejuízo. Quebra, quebra tudo aí. Tá. Você tem uma água aí pra beber? Olha, ele ainda... Isso ainda tira açaí o seu cachaçinho, olha aqui. Ó, ó. Olha aqui. Mas a pecônia mesmo boa é aquela da folha, né? Folha do que, vizinho, que geralmente é boa? Do açaí mesmo. Do próprio açaízeiro. Do próprio açaízeiro. Do próprio açaízeiro. Mas, rapaz... Dos Lacerda, o que você se lembra bem? Me lembro. O Donga, o Tio Donga, o Tio Rui, que era gago. O Rui, que era gago, que era o capataz nosso aqui. E não era, rapaz, o velho Rui. Era o gerente aí. Todo mundo gostava de trabalhar com ele. Ele levava tudo na brincadeira, né? É, no final do Rui, é. Era o Tio Rui. É. Era um capataz muito bom. Capataz e gerente aí. Gerente. E quem era o caixeiro da loja, que o senhor se lembra? Era o... O Ivo. Ivo? O Ilo. O Ilo. O Ilo. E o alemão? Eu lembro quando ele era moleque. O alemão mora lá no Guarapé das Pedrinhas. Não, ele trabalhava com o quê? Com madeira? Só madeira mesmo? Ele trabalhava nas canoas. Nas canoas. Ele era um turista. Aí o senhor está preparando a sua lenha, né, vizinho? É. O que é bom pra lenha? Madeira boa pra um mulato, né? Pra capéuá. Pra capéuá. Pra capéuá, né? É. Pra capéuá é bom. Não é o negócio dessa madeira. É boa pra lenha? É boa pra lenha. Pega fogo rápido, né? É uma brasa forte. Demora mais assim, fica mais tempo, né, dando brasa, né, rapaz? Pra capéuá também é a mesma coisa. Mas a principal é pra capéuá, é vizinho? Não, pra capéuá é o pulmulato, mas o melhor é o pulmulato mesmo. Sei. É o pulmulato é mais forte. Isso. Chamo de seu... Cachacinha, mas o nome mesmo é? Antônio. Seu Antônio. Ei, seu Antônio, o seu tempo de juventude... De seu Antônio. De seu Antônio. De seu Antônio.